Música Muito boa tarde a todos, o Banjo Mulher está começando. Com certeza você já ouviu falar que não há dor maior para uma mãe do que perder um filho. A ordem natural das coisas é que os pais partam antes deles, mas infelizmente algumas mães têm seus filhos arrancados de seus braços e seja qual for a razão, são obrigadas a conviver com essa dor. No Banjo Mulher de hoje nós vamos falar sobre isso, sobre o luto por um filho. No estúdio eu recebo a psicóloga Beatriz Moura, seja bem-vinda. Obrigada. Eu gostaria, eu sempre falo Beatriz, que eu gostaria de no Banjo Mulher a gente sempre só abordar coisas boas relacionadas à nossa vida, seja para o nosso cuidado do cotidiano, com o nosso físico, enfim. Mas a gente sabe que não é só isso a vida, que nós temos coisas boas, nós temos coisas ruins, a gente tem desafios a enfrentar, a gente não sabe. Então eu sempre busco junto à minha equipe a gente abordar assuntos que realmente façam parte da vida da mulher. E a gente sabe que muitas mães, muitas mulheres estão enfrentando o luto por um filho, que deve ser uma dor que eu não consigo imaginar, porque eu sou mãe. Então, na verdade, a gente já começa dizendo que falar sobre o luto é um tabu na nossa sociedade. Primeiro, parabéns, embora não seja um assunto tão fácil, mas quando a gente fala do luto de uma mãe, a gente está falando de uma gestação única, a gente está falando de planos, a gente está falando de projetos futuros. Porque quando você gera esse filho, é o que você falou, a mãe, ela prepara o filho, para a ida dela. Nunca para perdê-lo. Nunca para perdê-lo. E aí, quando essa mãe entra no processo de luto, é o que a gente fala, a gente só trabalha o acolhimento. Você não tem o que dizer para essa mãe, né? Muitas falas ao redor, mas a gente sempre sugere que, assim, ouça, abrace, mas nenhuma palavra vai confortar essa perda. Porque o psicológico dessa mãe que perdeu um filho, não tem nada que a gente possa dizer aqui que possa comparar, porque o luto é fases, é raiva, é revolta, é questionamento. É um processo que somente sabe uma mãe lutada. Então, a gente costuma dizer, encaminhar essa mãe para um grupo de apoio, para que ela possa ouvir outras histórias e se sentir apoiada com outras mães que estão passando por esse processo. Mas o processo do luto de uma mãe, principalmente, porque depende muito dessa questão do luto. A gente tem o luto gestacional, a gente tem o luto daquela mãe que perdeu o filho pós-nascimento, adolescência. Mas, ainda assim, é um luto diferenciado. A dor é igual, Beatriz? Não. De uma mãe que acabou, um filho que acabou de nascer, outro que morreu menorzinho, ou de um filho que você acabou convivendo mais, gerando mais expectativas? A gente pode comparar essa dor? Não, são dores isoladas, totalmente diferentes. Porque o luto neonatal é o que eu te falei, é o processo que todas passam da gestação, mas o luto neonatal é aquele processo, estou gestante, vou dar à luz. A criança falece. E, em vez de você programar o batizado, você, infelizmente, vai se programar para enterrar essa criança. O luto da criança que já está em vida, vamos dizer aí, numa idade, numa fase adulta. Essa mãe, querendo ou não, ela está preparando seus filhos no desenvolvimento, no dia a dia. Ela está ali ajudando, seja na escola, na vestimenta, está brigando, está educando, está curtindo. E aí, de repente, chega a morte. E quem é que vai falar sobre isso? Quem é que vai acalentar essa mãe? Quem é que vai explicar essa mãe como que algo tão doloroso invadiu a casa dela e levou o projeto único da vida dela? Então, as dores não são iguais. Bom, a gente vai continuar falando sobre esse assunto. Eu vou chamar um rápido intervalo, mas a conversa continua no próximo bloco. E na hora do café, eu vou receber a Miss Brasil, a Carolina Stanquevícius. Bom, o programa está só começando, daqui a pouco eu volto, não sai daí. Bom, o programa está começando, daqui a pouco eu volto, não sai daí. Bom, o programa está começando, daqui a pouco eu volto, não sai daí. Na dor de se perder um filho, né? Eu sou mãe, você que está aí do outro lado pode ser mãe ou conhecer alguma mãe. A gente não consegue, não dá para mensurar uma dor dessa. É uma dor que dói na alma e no corpo, né? Eu converso aqui com a psicóloga Beatriz Moura e agora eu recebo a Laura Ramos de Azevedo, que muita gente deve ter visto aí nos noticiários falando. E a Bruna Moser, que está aqui também comigo, faz parte de uma rede de mães e familiares vítimas de violência. Ambas passaram por esse trauma e vão nos contar a sua experiência. Bom, a Laura, como que eu conheci a Laura? A Laura esteve aqui em um projeto social, Cabelinhos do Bem, né? A Laura contou aqui para a gente, eu fiquei extremamente emocionada. Ela já estava com câncer na época e com metástase, mas uma menina sorridente, uma menina feliz, uma menina cheia de força. A Bruna eu estou conhecendo hoje, infelizmente, para contar um pouco dessa sua história, até para dividir com mães que passam a mesma situação. A gente fala de nós mulheres aqui no Banho de Mulher. Então, a mulher vive várias situações de alegria, de tristeza, de beleza, de dor, enfim. A gente tem que dividir tudo aquilo que faz parte do nosso cotidiano. Laura, eu já falei com você, a gente mantém contato desde então através das redes sociais. Eu não acreditei, confesso, porque foi em dezembro, não foi? Isso. Eu estou lá acompanhando, olhei, a Laura postou que o filho dela foi morto, erroneamente, infelizmente, em uma situação na comunidade que você mora. Isso. Não foi isso? Foi. Ele desceu para buscar a namorada, a gente estava indo para a praia e ele morreu por não ser nada, né? Ele desceu, já entrou uma viatura atirando, baleou o meu filho. Meu filho foi colocado de pé, andando dentro dessa viatura e falando, que existem testemunhas que falam que ele saiu falando. E quando ele me devolveram, ele para mim, me devolveram ele com um tiro no rosto, deformado. E para reconhecer o Lucas, foi pelo pé e pelos braços. De tão deformado que ele estava? Ele não tinha, ele só tinha a boquinha dele assim. Quando eu cheguei no hospital, ele chegou depois de mim, eles não chegaram, eles tinham que ter chegado antes. Eles chegaram depois, não deixaram eu ver ele na hora e quando eu cheguei no IML para reconhecer, eu lembro que o meu quadro falou assim, só você pode reconhecer. E eu entendi que só eu, porque eu era mãe do Lucas, mas não, só eu reconhecia, porque ele não tinha face. E quando eu entrei, eu falei para o rapaz assim, não, porque o Lucas morreu do tiro das costas. Aí ele, a senhora viu ele? Eu falei, não. Ele falou, então eu vou deixar a senhora ver só pelo vidro. E ali depois que eu fui entender que ele deixou pelo vidro, porque eu não ia aguentar chegar muito perto. E quando eu vi o meu filho, eu falei assim, não moço, tira ele, que não é ele não, que o Lucas morreu do tiro do braço. E ele falou assim, não, fica calma. Que é ele? E ele abriu o saco mais um pouco. E a mão do meu filho estava viradinha e os pés dele. E foi assim que me devolveram o meu filho. Ele entrou numa viatura pedindo para me chamar, que não era bandido, não tinha envolvimento nenhum. Que ele, para me chamar aqui, moço, eu estou indo para a praia com a minha mãe. Eles falaram, avisaram, avisa a família que a gente está socorrendo. Quando eu cheguei no posto, falaram para mim assim, fica calma aqui, ele está andando. E ele está falando, mas ele está baleado aqui, está sangrando. Porque foi de repente, entrou a aventura já tirando. E o Lucas não teve direito. A Laura provou, ela lutou. E assim, o que mais me doeu te ver, né, naquela fase, eu tinha viajado. Na hora que você falou comigo, eu estava até viajando. O que mais me doeu de vê-la final do ano, onde ela deveria estar feliz. 30 de dezembro. Exatamente. Ela estava ali, começou uma luta, além da luta que a Laura já enfrenta contra uma doença que é muito grave, muito séria. A Laura tem câncer, está aí. Hoje você estava totalmente, está em tratamento de novo. Com certeza você como psicóloga sabe, a imunidade deve ter baixado, né, enfim. E assim, depois eu li que você foi em todos os veículos que você pôde ir. E você buscou de todas as formas, como uma leoa, sem medo, para lutar e provar que seu filho era inocente. Eu enterrei ele dia 1º de janeiro, dia 2 de janeiro, eu já estava correndo atrás das coisas dele. Eu investiguei todo o caso do meu filho. Eu fui aonde ele caiu. Eu consegui a foto, eu consegui testemunha que falou, olha, eu falo, mas eu não quero me identificar porque eu tenho medo. Eu falei, não tem problema. E eu corri, eu fui procurar, eu investiguei. Eu peguei metro e fiz medida de onde ele caiu, de onde puxaram ele. Tirei foto do local com sangue e tudo. Eu investiguei todo o caso do meu filho. Consegui o boné dele que ele estava usando na hora, que mostra que não existia perfuração nenhuma. Então, se ele tivesse levado aquele tiro, ele tinha que estar perfurado. Fui no hospital, consegui no hospital. O que comprova que eles botaram uma coisa que eles chegaram no hospital antes e não chegaram. Eles chegaram com 12 minutos depois que eu já estava no hospital. Consegui o documento e consegui, com todas as provas, provar que o que eles colocaram como um alto de resistência era mentira. Bruna, você também é uma mãe que teve um filho vítima da violência. E você ajuda outras mães. Você tem um grupo onde você ajuda mães que passam pela mesma situação que você passou. Exatamente. Eu faço parte da rede de violência contra o Estado. E ali, nós somos mães que lutamos dia após dia para continuar vivas, né? Porque depois que a gente perde um filho, a gente perde totalmente o sentido na vida, né? A gente tem outros filhos. A Laura era mãe de filho único. Mãe de filho único. Você tem outros filhos. Nesse caso, a dor muda, ela tinha um filho, um único filho. Ela tem outros filhos para continuar ali olhando. Mas a dor, toda mãe fala, né? Todo filho, né? Lógico. Perde o sentido, perde a batida. Porque eu vinha preparando o Lucas, desde quando eu descobri o câncer, para viver sem mim. E eu fiquei sem ele. E aí, o que você faz? Eu sento e eu fico assim. Tem dia que eu sento e falo assim, o que eu vou fazer hoje? Porque eu levantava para ele. Eu levantava para fazer as coisas para ele, para correr atrás por ele. E hoje eu levanto, eu sento e falo assim, eu não sei o que eu vou fazer. Eu não sei o que é para me fazer naquele dia. Eu sento e fico raciocinando o que fazer. No caso da Bruna, não que a dor é reparada. Mas assim, tem os demais filhos, né? O vazio da perda desse filho sempre vai existir. Mas tem os outros que exigem dela, né? Uma força. Que ela busque uma força interior. Né? No caso da Laura, não tem. Não tem. É, e uma coisa que me preocupou bastante com ela, é que eu fiquei pensando assim, isso me... Eu falei, gente, ela está doente. Né? E o filho era o incentivo que ela tinha para ela continuar lutando e não aceitar. Porque ela chegou aqui para mim, eu lembro disso muito. Ela falou, Gardênia, eu não lembro quantos anos que você falou. Eu vou viver 200 anos. Eu vou viver 200 anos. Eu vou estar aqui outras vezes com você. porque ela me viu chorando quando ela esteve aqui. A Tininha, se puder, pode colocar um pouquinho. Diagnosticada como você foi, você é tão jovem. Como que você consegue ser essa fortaleza que você está aqui com a gente hoje? Você está com metástase, Laura? Metástase em alguns órgãos, como pulmão, ossos e cabeça. Eu tenho um tumor na cabeça que ele pode me levar a qualquer momento. E eu aprendi a viver uma hora por dia. E agradecer uma hora. Porque eu não sei qual é a hora que eu vou embora. Então eu tento levantar, ajudar meus amigos. E eu quero que as pessoas, quando eu for embora, tenham uma imagem... A Laura viveu. A Laura sorriu. É isso que eu quero. Eu não quero ninguém assim lembrando de mim. Poxa, mas eu estava sofrendo. Foi preciso. É mulher assim, não quero. Então assim, mas precisei mudar o visual para levantar e falar, vamos lá. Vamos lá, vamos lutar. E eu luto todo dia como se fosse o último. Eu vivo todo dia como o último. Tininha, eu vou te falar. Hoje eu não podia borrar minha maquiagem de jeito nenhum, Tininha. Porque você hoje me deu... Olha, menina, acorda. E tantas outras que estão nos assistindo, para que você seja muito feliz. Porque a vida, ela é... Eu acho que a gente pode dizer que a gente vai mensurar uma vida quando ela é bem vivida. Isso aí. E a grandiosidade da alma. Muito obrigada por ter vindo hoje aqui contar a sua história, tá bom? Obrigada a você. Mas assim, daí eu fiquei com aquilo na minha cabeça. Eu falei, gente, por quê? Eu perguntei, eu questionei a Deus algumas vezes. Por que que você permitiu, né? Por quê? E a gente não sabe quais são os desígnios, Laura. A gente não sabe o que... Eu não sei nem o que te dizer. Eu sei que quando a gente pensou na pauta, né? A dor de uma mãe. Porque a gente tem visto maciçamente na mídia várias situações. Teve o caso da menininha que faleceu agora com câncer. São tantos os motivos. Vocês são mães que perderam os filhos para a violência. E eu tive isso de perto na minha vida, né? Eu tive uma pessoa que eu amei muito, que foi morta em um assalto. E eu convivi com a mãe dele a minha vida inteira. E eu sei o que a mãe passou. Tanto que ela foi embora agora um ano passado. E eu só mandei um recado. Eu falei, agora encontra com ele, abraça e aproveita. Porque o que a gente vai dizer para uma mãe dessa? Concorda? O quê? A única coisa que eu posso dizer para vocês, né? Eu sou uma pessoa de muita fé. Eu já perdi muita gente na minha vida. E quando eu parei para pensar, eu tenho que dividir com você, que me assiste todos os dias. A minha história, eu nunca cheguei para contar um pedacinho dela aqui. Mas eu já perdi várias pessoas. E a única coisa que eu posso falar para você é que eu acredito no porvir. Eu acredito que a nossa vida não é só isso aqui. Eu acredito que seja uma passagem. Então, a única coisa que eu posso falar é para você ter fé e continuar. A gente não entende os motivos. Mas a gente precisa continuar. E a gente precisa acalentar outras pessoas que estão passando por esse mesmo problema. Para quantas amigas que perderam a mãe ou o pai, depois que eu perdi, eu cheguei e falei, olha, parece que a dor não passa, mas um dia vai ser uma saudade boa. Eu perdi um irmão pequenininho. E assim, eu falo, olha, vai passar, vai ser uma saudade boa um dia. Eu sei que na situação de vocês é uma saudade que, vezes por outra, pode trazer uma revolta muito grande. Porque não foi uma doença. Ele morreu por ir para a praia. Indo para a praia. Eu fui questionada no dia da primeira audiência. Fui questionada, o que ele estava fazendo na rua às sete horas da manhã? Eu falei, por quê? Tem hora para sair de casa? Era um domingo de sol, dia 30 de dezembro. As pessoas estão indo viajar, estão saindo de casa. Estão indo trabalhar. Então, meu filho perdeu o direito de viver porque ele desceu a rua para buscar a namorada enquanto eu terminava de arrumar o carro para sair. Porque eu estava terminando de arrumar o carro. Entendeu? Bruna, você, que foi afetada da mesma forma, mas é uma mulher aí que... A gente vê a dor no seu rosto, né? A gente vê a dor no rosto, estampada no rosto da Laura. Isso é notório, mas quanto tempo faz que seu filho faleceu? Tem um ano e oito meses. É muito recente. A mesma forma, né, Laura? A Laura ainda vai fazer um ano que o Lucas foi embora. Tem nove meses. Nove meses e todos os meses ela aposta mensagens para o filho e... Enfim. Bruna, de onde que você tira dor? De onde você tira força para, com a sua dor, você ajudar outras mães? Primeiramente, eu tirei forças e busquei... O meu primeiro ponto para me tirar forças foi a minha neta, a filha dele, que ela fez no dia do enterro dele, ela estava completando um ano de idade. O pai dele faz aniversário no dia do enterro, ele foi morto dia 17 de janeiro. Com quantos anos? Dezoito. Mesma idade do Lucas. Ele fez dezoito anos, dia 15 de dezembro e para o Marcos Luciano. Marcos, tá. Ele fez dezoito anos, 15 de dezembro, dia 17 de janeiro, a polícia entrou na comunidade do Muquiço, ele tomou um tiro nas costas, se entregou para a polícia e tomou um tiro na cabeça. E a gente se fortalece uma buscando força na outra, né, um abraço que a gente ganha uma da outra, né. A gente não se sente tão sozinha, né. Eu tenho uma filha de 15 anos, a Cailane. Vocês vão se ajudando, dividindo e buscando motivos para viver, né. Beatriz, depois do intervalo, eu gostaria que você, como psicóloga, falasse um pouquinho, né, para as mães que estão nos assistindo. Eu vou esperar vocês, a gente vai para o intervalo rapidinho. Não sai daí, a gente volta já. A chance de ganhar na loteria é de uma em 50 milhões. E você sempre faz planos do que faria com o dinheiro. A chance de um avião cair é de uma em 89 milhões. E você ainda segura firme na poltrona em toda turbulência. A chance de seu filho ser um gênio é de uma em 3 milhões e 500 mil. E você ainda acha que ele é o mais inteligente do mundo. A chance de ser atingido por um raio é de uma em 2 milhões e 320 mil. E você não se arrisca embaixo de uma árvore. Já a chance de qualquer mulher ter câncer de mama é de uma em 10. E você não se cuida? Faça sempre o autoexame. Mas não se esqueça de que nada substitui a mamografia. Instituto Citoque. O diagnóstico precoce também depende de você. Estamos de volta e hoje no programa a gente está falando de uma dor que talvez não passe. A dor de perder um filho, né? Como mulher, como mãe, eu geralmente sempre me coloco no lugar dessas mães. Quando eu escuto a morrer uma criança, morrer um adolescente, ou seja qual for, você sente. Porque a gente está falando de uma mãe que é um amor, uma mãe de verdade. É um amor que não tem limites, né? Eu estou aqui com a Beatriz, que é psicóloga, a Laura, que já esteve comigo em um momento tão feliz da vida dela. Apesar de estar enfrentando um câncer com metástase, uma menina jovem. Você tem 36. 37 agora. Você teve o ano passado. 37 anos, né? E a Bruna, que também perdeu um filho para a violência no Rio de Janeiro. Mas que ajuda outras mães na mesma situação a enfrentarem essa dor. A gente estava conversando durante o intervalo, eu e a Beatriz, a gente estava falando da diferença desse luto, né? A gente está falando de mães que perderam os filhos para a violência, não é isso? Sim, na verdade é um tipo diferente de luto. Porque o que a gente precisa entender é que quando você muda de país, é um luto, né? O luto não é só a perda de alguém, né? E é bom também frisar que assim, não é patológico esse luto. Então, não tem que... Porque muitas das vezes, quando você pega as mães assim, sempre tem um rótulo, né? Ah, não educou direito. Não é isso? Não educou direito. Aonde você estava. É, onde estava. Não, porque se morreu alguma coisa, eu estava fazendo. São os rótulos que a sociedade, entre aspas, acaba dando. Ô, Laura, deixa eu te fazer uma pergunta e eu tenho que te fazer. Quando você esteve aqui no programa, você me passou uma fé, assim, inabalável. Você me deu uma lição de vida naquele dia. Tanto que eu lembro que eu cheguei em casa, eu fiz até uma postagem nas redes sociais com um abraço e um beijo que a gente se deu. Porque foi uma lição. Eu tenho aprendido aqui com os meus entrevistados, assim, lições. Por isso que eu falo sempre que eu sou uma felizarda, né? De poder conhecer tanta gente e ouvir histórias de tantas pessoas, o que em nenhum momento me engrandece. Simplesmente só me centra na vida, né? Pra gente ver e a gente observar a vida de cada pessoa. Hoje você, depois da perda do Lucas, né? Você que estava se preparando e preparando o seu filho pra viver sem você. Porque você acredita, né? Ou você vive. Lógico que você faz o tratamento e tudo, mas você sempre preparou sua menina muito segura. Ela é muito forte, né? Olha, eu estou me cuidando, fazendo químio, fazendo tudo. Mas se eu não resistir ao câncer, você estava preparando o seu filho. Você tem uma fé inabalável. E hoje, Laura? Como é que anda essa fé? Então, eu continuo dizendo pra você que o câncer não é nada da minha vida. Porque o que está sendo difícil é enfrentar viver sem o Lucas. Vê a foto dele, machuca. E se eu estou de pé ainda, é pelo Lucas. Porque depois da morte dele, eu já passei por mais três internações. Eu faço quimioterapia semanal, vivo roxa, porque não tem mais veia. Meu organismo está imune ao tratamento. Então, eles estão tentando. Eu estou fazendo o teste, estou tentando. E estou lutando. Mas eu estou lutando porque eu quero ver a justiça. Porque, assim, a primeira coisa que eu falei, eu não quero dinheiro. Porque eu não quero. Porque você tem direito à indenização. Não, eu não quero dinheiro. É um dinheiro sujo do sangue do meu filho. Eu quero justiça. Você quer provar que seu filho era inocente. Isso aí. Porque quando surgiu o Lucas, não surgiu só o nome do Lucas. Surgiu eu, Laura, como mãe. Quem me conhece sabe que eu sou rígida. Que eu falava não, é não e ponto. Então, assim, hoje eu continuo lutando. Porque quem me conhece, assim, eu até brinquei assim. Eu falo, eu tenho doutoria de madeira. Que eu falava para o Lucas. Que eu falava assim, ripa boa, ripa que assovia. Então, se passou do horário, eu vou atrás de você. Então, ele tinha horário. Quando ficou adolescente, dez e meia tinha que entrar. Dez e vinte e nove ele ligava. Mãe, eu estou na esquina. Mãe, não desce atrás de mim. Mãe, você vai fazer eu passar vergonha. Lucas, eu já estou indo atrás de você. Mãe, olha na janela. Mãe, eu estou chegando, eu estou chegando porque ele já tinha aquele interrompso. Porque ele sabia que eu ia atrás. Nossa, eu passei várias vergonhas. A minha avó chegava de toca nas festas atrás de mim. Nem esperar. Ela nem existia celular, amor. Então, não podia nem ligar. Não podia nem avisar. E eu sempre falei para o Lucas assim, minha casa é minhas regras. Então, você pode ter cem anos enquanto viver dentro da minha casa. E eu te sustentando é do meu jeito. Então, se é nove horas, não vai sair. Ah, mas hoje eu vou sair. Ah, você não vai sair. Eu vou. Eu falei, então você sai para você ver. Ele ia do quarto para a sala, da sala para o banheiro, ia no terraço, reclamava, resmungava quando ele estava dormindo. Então, assim, ele podia reclamar, mas ele sabia que ele falava assim, você é maluca. Aí eu falei, mas eu sou, porque eu tomo remédio controlado por causa disso, porque eu sou maluca. Então, eu vou atrás de você. Então, o Lucas, mais que ele respondesse assim, de adolescente, ele tinha aquele respeito de que é aquele horário, é aquele horário. Então, eu sabia quem era meu filho. Então, quando sujaram a imagem do meu filho, sujaram eu como mãe. Porque, assim, eu fui questionada, eu fui julgada, eu fui apontada. E não só por pessoas fora da família, não. Dentro da família te julgam. Se apontam e se afastam. Teve pessoas que falaram para mim assim, ah, me afastei de você porque eles podem vir fazer alguma coisa com você, eu estou perto de você. Ah, entendi. E você já foi a vários programas de televisão, né? Já, já. Todos, né? Todos. Todos. Um mês e 20 dias, todos os dias, passando na televisão, jornal, tudo. E ainda continuo me convidando, porque toda vez que acontece, eu já comunico, eles vêm e fazem a matéria e eu estou em cima. A cada movimento que eu faço, eu corro atrás. Olha, a gente vai ter que concluir, eu quero pedir a Beatriz para deixar uma mensagem para as mães, porque o intuito hoje, a gente foi falar do luto, né? De uma mãe que perde um filho. Trouxemos a Laura e a Bruna por ser mães que estão vivendo aí uma realidade que a gente vê toda hora e muito presente aqui no nosso Rio de Janeiro, né? Na nossa vida. Mas assim, Beatriz, o que você diz para essas mães? Seja um filho que acabou de nascer, seja um filho adolescente, seja uma criança, seja um filho mais velho que já tenha constituído família, o amor de mãe é amor de mãe. O que você tem a dizer para essas mães? E como lidar com essa dor, essa perda tão grande, mesmo assim, ter que continuar vivendo? É bom dizer que assim, dê tempo ao tempo. Dê tempo ao tempo, não tenha pressa, porque quanto mais pressa, mais vai faltar resposta. Não tem que indagar. Viva o seu tempo. Com o tempo, você vai obter essa resposta. Porque mesmo que venha qualquer resposta, talvez não é a resposta que você quer. Busque grupos de apoio. Veja o que seu filho gostava, né? Vai lá, continue. Foi o que eu falei para a Laura. Falei, Laura, você vai ter forças. Por quê? Porque a tua voz precisa ecoar. Então, faça barulho, sabe? Movimente-se. Não se isole. Fale. Se tiver que falar uma, duas, três vezes, fale quantas vezes for necessário. Mas busque por apoio. Tem vários grupos, não só o das meninas, mas tem outros grupos. Busque ler sobre. Busque entender que o luto não é, digamos assim, tão pesado quanto se rotula. Outro dia eu recebi uma mãe aqui que o filho faleceu em uma situação totalmente diferente, né? Ele foi atropelado na frente da faculdade. Como é que é o nome do projeto, Tininha, daquela mãe do girassol? Eu vou aguardar o nome do projeto. Como? Bequê do bem, né? Bequê do bem. O bequê do bem nasceu da, eu acho que a pior experiência que um ser humano pode passar, que é a perda de um filho, né? O meu filho querido, Bruno, eu o perdi em 2017, aos 18 anos. Ele tinha acabado de passar para a faculdade de Direito e após o trote na PUC, ele foi confraternizar com calouros e, enfim, um ônibus o atropelou. Eu tive uma depressão profunda, eu fiquei muito mal, isso foi em março. Mas já na missa de sétimo dia, uma luz me foi dada, né? O padre Alexandre Pacioli, que é o reitor da PUC, o padre reitor da igreja da PUC, ele falou em nós fazermos uma campanha para o final do ano com as iniciais do meu filho, porque ele se chamava Bruno Queiroz e ele assinava Bequê. E então ele falou, padre, vamos fazer uma campanha aqui na PUC no final do ano para arrecadar brinquedos, Bequê lembra brinquedo também, não só Bruno Queiroz. E eu, aquela ocasião, aquilo para mim não fez o menor sentido, mas no futuro isso que foi se mostrar a minha salvação. E aí nós antecipamos essa campanha para o dia do aniversário do meu filho, que é 23 de outubro, porque eu queria fazer uma festinha num abrigo para as crianças e eu acabei arrecadando 2 mil brinquedos. E com isso eu passei a distribuir, eu, meu marido e meu filho, íamos aos finais de semana, distribuímos esses brinquedos entre abrigos e hospitais. E foi quando surgiu então a ideia do Bequê do Bem, propriamente dito atualmente, que é a montagem das brinquedotecas em hospitais públicos. E ela transformou a dor de perder o filho dela, o Bruno, em um projeto social, onde ela ajuda várias outras crianças. Ela recolhe brinquedos, ela tem bibliotecas nos hospitais. E ela está ali através, e é uma forma também de você manter o seu filho vivo, a memória do seu filho vivo. Então, assim, eu acho que é isso. Sabe, Laura, eu sei que você está enfrentando um tratamento muito severo e eu te desejo que você viva mesmo muito, muito mais tempo. Eu sei que hoje você talvez não encontre mais nenhum motivo, mas a gente sabe que há uma explicação, há um motivo. Eu vivo por lucas ainda. Exatamente. Honra a memória do seu filho, sabe? Ele, de onde ele estiver, ele vai estar lá olhando por você e vai estar vibrando. Então, honra a memória do seu filho, né? Até o dia desse encontro de novo. Hoje ele não é mais suspeito. Ele é vítima mesmo de conduta indevida. Então, assim, isso já é uma honra, né? Isso. Muito bom. Beatriz, muito obrigada por você ter vindo... Eu que agradeço. ... ao nosso Band Mulher de hoje falar. A gente ficaria aqui muito mais tempo, porque realmente é um assunto bem complexo. Mas a gente tem um tempinho aqui nosso. Laura, o que é que eu posso te dizer? Muito obrigada, tá? Por você ter dividido a sua história com a gente, falado dessa dor tão grande que eu tenho acompanhado através das redes sociais. E tenha certeza, em minhas orações, você está presente, tá? Bruna, muito obrigada pela participação aqui também. Parabéns pelo trabalho que você faz ajudando essas mães a enfrentarem esse problema. Uma dor tão grande, tá bom? Tá aí, ela pegou a dor dela e... Isso aí, fez barulho. Fez um barulho. Bom, no próximo bloco a gente tem a Hora do Café. Eu espero vocês, não saiam daí. Oi, Gardênia. Tudo bem? Eu tenho uma dica bem legal aqui pra vocês do Band Mulher. Tá a fim de conferir o passo a passo? Então, vem comigo. A gente vai começar usando no canto externo do nosso olho, esse tom de marrom aqui, mais escuro, tá? Então, eu vou pegar um pouquinho deste marrom escuro e vou dando batidinhas no meu canto externo, tá? Pra gente intensificar a cor da nossa sombra e deixar ela bem sofisticada pra gente ir pra uma festa. Agora, gente, eu vou pegar um pincelzinho, pode ser um pincel lápis que vocês tenham com uma pontinha bem assim, olha. E vou pegar esse tom de mais douradinho aqui, pra gente tá iluminando o canto interno do nosso olho. Ó, eu dou algumas batidinhas e venho fazendo uma voltinha assim, olha. Olha a diferença que dá, gente. O próximo passo agora vai ser uma máscara de cílios, tá? Eu já estou com uma máscara de cílios, só que eu vou retocar ela pra ficar um pouquinho mais grossa e mais intensa, com um olhar bem pra noite mesmo, tá? Espero muito que vocês tenham gostado dessa make. E pra quem ainda não me segue nas redes sociais, eu vou deixar o link aqui abaixo do meu canal do YouTube e do meu Instagram, tá ok? Bom, pessoal, então é isso. Espero muito que vocês aí do Band Mulher tenham gostado muito desta make. Um super beijo pra vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Estamos de volta e olha só que história interessante. De repente você aceita um convite pra participar de um concurso de beleza e você que nunca sequer pensou em algo do tipo, ganha esse concurso. A partir dali, a sua vida muda completamente. Parece conto de fadas, não é? Mas, acreditem, é real. Aconteceu com a Carolina Stakevícius, que da noite pro dia virou Miss. E esse mês ela está indo pro exterior concorrer no Miss Beleza Internacional. Essa moça bonita! Tudo bem? Seja bem-vinda! Obrigada! Olha, eu tenho que te perguntar, como é ser Miss, né? Eu estava brincando aqui, falando com o namorado dela que está acompanhando, como é ser namorado de Miss, né? E pra você, que da hora, foi isso mesmo? Você nunca tinha pensado, te convidaram e você ganhou? É, já tinha vindo o convite, assim, quando eu era mais nova, já tinha falado, ah, por que você não é modelo, Miss, tentar o concurso e tal. Mas, como eu fazia medicina, né, ainda faço, estudo, estou no quinto ano. Essa coisa, eu estava um pouco de lado, assim, né? Não tinha muito tempo. Não tinha muito tempo pra me dedicar ao concurso. Mas, como eu tive que trancar a faculdade e dar uma pausa nos estudos no meio desse ano, eu resolvi tentar e falei, se for pra rolar, vai ser agora. Dá tempo? Tá dando tempo estudar? Porque em medicina você tem que se dedicar bastante, mas também, como Miss, você tem que se dedicar muito. Sim, então, exatamente, porque eu tranquei a faculdade no meio do ano e aí foi nesse momento que eu decidi procurar a organização do concurso e me inscrever e participar. Agora, me fala, quais são os principais compromissos de uma Miss? Porque tem muitas meninas que sonham, mas algumas acreditam que a vida de Miss é fácil, né? É, e é, assim, é muita dedicação, eu acredito, porque você vai estar lá representando o seu país agora, né? Brasil, que eu vou pra Tóquio e, assim, é uma responsabilidade grande você representar todas as mulheres brasileiras, né? Então, é isso, eu tô... O que é que mudou na sua vida a partir do momento que você recebeu essa coroa? A gente pode pegar? Pode. A coroa de Miss que tá aqui. Ela é linda. É linda. O que é que mudou na sua vida, né? Olha que linda, gente. Fala quanto? A emoção. Primeiro, a emoção, né? De você ser eleita. Foi muito legal e foi aqui no Rio de Janeiro, né? Eu concorri como Miss Rio de Janeiro e foi no Teatro Municipal, então, assim, é lindo lá, né? Foi demais, todo mundo lá na minha família toda, foi muito bom. E fala pra mim, como é desfilar no Teatro Municipal? Dá nervosismo, a preparação, tudo isso? É, deu um pouquinho, assim, na hora, porque como tinha... Você até então nunca tinha desfilado? Não. Nada? Não, nada. E daí foi sua estreia, né? Em todos os aspectos, tanto na passarela, quanto em concursos de beleza, enfim. Foi, foi tudo. E já fui ganhando de cara. Foi tudo de última hora e foi tudo, assim, a preparação que eu tive foi curta, né? Foi um mês, assim, que eu tive pra dar o meu máximo e fazer o meu melhor no dia. É, tem umas imagens suas ali com fotos e tudo. Agora, tem um momento da vida de Miss, na hora do concurso, né? Que é muitíssimo avaliado, quando a gente... Eles chegam na parte das perguntas, né? Sim. Até pra eu saber, porque hoje em dia, né? E há muito tempo, eu acho que deveria ser assim, mas hoje é avaliado muito, se não é apenas uma mulher só bonita, se ela realmente tem o perfil, se ela é uma mulher antenada, engajada socialmente, pra que possa representar bem o nosso estado, a nossa cidade, a cidade, o estado, o país, enfim. Na hora das perguntas, né? Há um preparo, dá um medinho. Olha lá, você, isso aí, o curso... É, não, aí eu tô na faculdade, que eu tava no internato. Na parte de emergência, eu tô aí escovando, porque a gente ia fazer um procedimento. O que que seus colegas acharam? Todo mundo ficou... Não, todo mundo adorou. Eles falaram assim, ah, eu sempre soube, você tinha que ser modelo, você tinha que fazer alguma coisa nesse meio. E eu falei, ah, gente, agora foi o momento, né? Que eu dei essa pausa e aí... Foi isso. Mas você não pretende, por exemplo, mudar, abandonar... Você quer ser médica? Sim, eu vou me formar médica. Você quer, você já tem uma especialidade definida ou não? Ai, é tão difícil assim, porque eu entrei na faculdade querendo cirurgia plástica, porque eu acho incrível. E tem essa questão da arte também, que eu gosto de pintar. É, eu vi que você pinta, né? Eu também pinto, sabia, Carolina? Pinto, adoro. Então, tá ligado à arte, né? É, e cirurgia plástica, gente, é uma artista, né? Eu acho o máximo. Mas aí, agora, tem tanta coisa, né, na medicina que a gente fica um pouco na dúvida. E aí, eu tô pensando aqui. Tá pensando, tá se preparando. É. Muito legal. Esse foi o evento. Então, responde pra mim, na hora das perguntas. Dá um nervosismo. Dá? Dá, porque tá todo mundo ali te vendo e, né, e você sabe que tá sendo avaliada. E, assim, você tenta segurar aquele nervosismo e agir naturalmente, né? Que a gente tem que relaxar, porque senão se fica tenso, nada funciona, não sai. Vocês são brifadas, Carolina, antes, sobre algumas perguntas, alguns assuntos ou não? Não. No Miss Brasil foi assim, enquanto a gente tava no camarim, se ia preparando pra entrar, mandaram as perguntas falando, assim, como que seria mais ou menos. E aí, foi aquele caos, né? Todo mundo, ai, meu Deus, qual vai a pergunta, qual é o quê? Mas foi na hora. Não tem muito o que estudar antes, assim. Você tem que realmente saber de tudo um pouco, né? Agora, nós temos uma Miss também, tem uma foto ali, que gosta de esportes, né? Você sempre se cuidou, sempre praticou atividades físicas. Como que você mantém a forma, você é linda, conta pra gente. Não, eu sempre gostei de... aí eu tô fazendo kite, né? De estar em contato com o mar, de fazer o difícil kite surf, tá? Já tentei uma vez e desisti. Ah, mas tive que tentar mais, porque é muito bom. Foi uma matéria que eu fui fazer, tentei um tempão, isso num outro programa que eu apresentava no Nordeste, a produção me sacaneou o quanto pôde na edição. Daí eu fui logo radical, falei, já que eu não consegui fazer aqui, eu vou saltar de bungee jump. Aí saltei do segundo mal do mundo também, fui logo pro radical. Olha lá, que legal, muito bom. Me fala, então você pratica esportes? É, mas agora com o concurso eu tô me dedicando mais também à academia, essas coisas, né, pra manter um shape legal. Mas eu sempre fui pra academia, sempre gostei de me cuidar, assim, pra saúde mesmo, né? Que eu acho que quando a gente se exercita, assim, faz bem pra tudo, pro corpo, pra cabeça, pra tudo. Agora me fala, e esse tchauzinho de Mias, que todo mundo brinca até hoje, ainda existe? Porque os concursos deram modernidade, né? Estão diferentes de antigamente. Mas o tchauzinho permanece? Ai, o tchauzinho, ele é, assim, é uma coisa antiga, realmente, como você falou. Clássico, a gente pode falar, né? Faz parte. Faz parte, mas não... Você deu o tchauzinho na hora? É, eu não aprendi a dar o tchauzinho, sabe? É um tchau natural, acho. Eu acho que não é mais aquela coisa assim, ô tchauzinho de Mias. Eu dou o meu tchau natural. E como você está se preparando pra representar o Brasil lá fora? Então, eu tô me preparando, tô tendo umas aulas de inglês, assim, pra... Pra de conversação mesmo, né? Pra gente soltar e falar melhor. Porque eu já sou formada no inglês, mas... Sempre bom estar atualizando e tal. E aula de passarela também, que eu comecei, que essas daí... Eu não tive nenhuma aula, né? Eu tô tendo agora. E é muito legal, porque a aula que eu tô tendo não é só de passada e tal. Ela faz todo um trabalho, assim, com yoga também, pra você se concentrar. Um trabalho de fortalecimento da musculatura pra você estar sempre firme. Eu acho... Tô adorando. Porque ainda existem essas medidas perfeitas pra Mias, não tem? Tem. Você tem que ter uma medida de quadriza, cintura, o bolso. Isso não mudou de antigamente? Não, é... Permanece? Então... Ou a Miss hoje, ela é mais longe-línea, tem um perfil diferente? Então, isso é uma coisa que eu, assim, não sei te dizer certamente. Porque tem muitas pessoas que me criticam, mas falam que eu não sou o perfil de Miss, né? Que eu sou morena e o Miss, geralmente, não é esse o padrão de beleza. Mas, assim, eu acho que hoje em dia isso tem que mudar, né? Porque se isso não se atualizar, se ficar sempre, ah, tem que ser assim, tem que ser assado. Acho que hoje tem... a beleza, ela é, né, da gente, assim, é natural. Eu acho que, acredito que toda mulher, ela tem a sua beleza. E se ficar muito nessas coisas do padrão, perde a graça, né? Verdade. Falando em toda mulher tem a sua beleza, a gente tem um quadro aqui, Carolina, que a gente mostra de segunda a sexta uma diva, né? É diferente, a nossa equipe sai às ruas e busca mulheres, meninas, cada uma no seu estilo e mostra aqui de segunda a quinta, às sextas-feiras a gente escolhe a diva da semana e no final do mês a diva do mês. Vamos conhecer a de hoje? Vamos, que legal. E meu estilo é moderninho, mas com um toque meio básico. Não gosto também muito de chamar atenção. Gosto de roupa mais à vontade, gosto de lavagem de jeans mais básica também. Maquiagem pro dia é bem básica mesmo, um rímel, um batom, vambora. E pra eventos aí eu gosto de uma maquiagem mais carregada e cabelo no dia a dia é preso mesmo, mas quando a gente tem algum evento a gente faz uma graça e bota o cabelinho mais à vontade, mais despojado. Não, eu já não curto muito salto, adoro uma rasteirinha, por conta eu já acho que eu já sou autossuficiente, se eu boto um salto eu não me sinto bem, não me sinto confortável. Então, adoro um rasteirinha, um tênis, acho super à vontade, gosto de roupas mais à vontade, calçados também. Acessórios também não sou muito de usar, sou bem básica em relação ao acessório. Eu sou diva, hashtag divando. É a nossa diva de hoje, hashtag divando aqui no nosso Band de Mulher. Olha, Carolina, uma diva de óculos, né? Sim. Toda diferente. Sim, exatamente. Muito bom, um beijo pra você. A nossa miss já está de coroa e faixa, lógico que eu vou pedir pra você desfilar um pouquinho pra gente. Tá, claro. Deve vir aqui ao Band de Mulher e não desfilar. O namorado tá ali, gente, que não segura, olha, dando super dicas pra ela. Então, música de miss, Pedrinho. Ai, vamos lá, vamos desfilar. Parabéns, gente. Gente, que coisa boa. Fico muito feliz de te receber aqui, né? Você como representante da Beleza Máxima. Que coisa boa. Quero desejar muito sucesso. Eu acho que hoje a Miss, ela tem uma função também, eu acho, de propagar coisas boas, interessantes. Eu sei que você é uma mulher inteligente, né? Obrigada. Uma mulher inteligente que vai saber representar muito bem a beleza da mulher brasileira. Obrigada. E tô super animada, gente. Preciso dessa torcida mesmo. Vamos torcer, né? E sempre bem-vinda ao nosso programa, tá? Ah, obrigada. Amei estar aqui hoje. Olha, eu... A gente hoje, Carolina, a gente falou em um tema, você é mulher, você é uma menina muito jovem. Você não é mãe ainda. Mas, provavelmente, será, né? No futuro. E a gente hoje, no programa, a gente falou de um tema que eu não tenho como deixar. De finalizar o programa, retomando um pouquinho sobre esse tema, que é a dor de mães que perderam os seus filhos, né? E eu queria encerrar o programa com imagens da pequena Ana Luíza, que no dia 26 do mês passado nos deixou. Não sei se você de casa lembra da Ana. Ana é aquela menininha que teve uma matéria no Fantástico, que ela amava o sol e que ela cantou a música do sol e o pai dela escreveu para o cantor. Ele recebeu ela no palco e ela se emocionou muito. Depois, ele fez uma visita na casa dela, enfim. Infelizmente, a Ana perdeu a luta contra o câncer. E não tem como dizer que é possível superar uma situação como essa. Eu sou mãe, gente. Eu não consigo nem imaginar. Não tem como mensurar o tamanho dessa dor. É algo que só quem passa pode dizer. A mãe da Ana Luíza escreveu nas redes sociais uma homenagem à filha, dizendo que ela foi um exemplo de garra, de amor e fé. E é assim, né? E é assim como a mãe da Ana, existem outras mães passando pelo mesmo drama. Recebemos mães hoje aqui no programa, né? E mães que, às vezes, nem tiveram tempo de se despedirem dos seus filhos. Então, a você, mãe, em luto, que o sorriso desse filho possa iluminar o seu caminho. Porque eu tenho certeza absoluta que ele jamais será esquecido. Então, tenha força. A vida após a perda será sempre diferente. Eu tenho certeza. Vai ser, sim, diferente. Mas é preciso seguir em frente, sabe? É preciso ter fé. E que você possa ter razões, né? Pra isso. Porque eu tenho certeza que essa vida é passageira. E eu acredito muito em um abraço. Lá no futuro, em algum lugar que não vai existir dor, não vai existir saudade, não vai existir essa luta que a gente passa nessa terra. Tá bom? Então, te desejo muita fé e muita sabedoria. Quero agradecer mais uma vez a você, te desejar uma vida linda. E a você de casa, o meu beijo enorme, meu muito obrigada. E amanhã a gente volta nesse mesmo horário. Oh, sol, vê se não esquece e me ilumina Preciso de você aqui Oh, sol, vê se enriquece a minha melanina Só você